está entrando no ar, programa Academia de Pais, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos, produção e apresentação, Adeilson Salles. Olá papai, olá mamãe, educador, jovem, garoto, garota, estamos chegando pela Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, para construir essas pontes de relacionamento entre pais e filhos, é claro que pela ótica da doutrina espírita, então a gente está muito feliz de ocupar esse espaço nessa emissora do bem da fraternidade que é a Rádio Rio de Janeiro e nós vamos ter aqui sempre dois encontros semanais, às quintas-feiras às dezessete horas, onde a gente começa a construir as nossas pontes e aos sábados no reprise às vinte e uma horas, nós sabemos que a doutrina espírita como proposta educativa para nossas vidas tem muito a nos oferecer nesses dias em que a humanidade se encontra aturdida, em que principalmente os pais se queixam muito da dificuldade em acessar o coração dos filhos e os filhos também por sua vez se queixam da dificuldade em acessar o coração dos pais. Então nós aqui como facilitadores desse programa, a Rádio Rio de Janeiro, ela tem a proposta de levar uma mensagem que possa fazer a diferença na tua vida no dia a dia. Não a doutrina espírita teorizada, não é? Apenas dos livros, mas a gente vai trazer aqui através de casos, das nossas vivências nas escolas, onde fazemos palestras, no contato com os jovens, com os pais, experiências e situações que certamente o amigo ouvinte, aquele que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Rio de Janeiro, vai poder se identificar e quem sabe conhecer alguém que vivencia a mesma dificuldade e assim a gente disseminando conhecimento e informação libertadora, passa a construir pontes, mas a nossa ideia é construir ponte entre os corações. Muitas vezes os pais se encontram fechados, entrincherados sob um ponto de vista e os filhos da mesma forma. Então a gente vai estabelecer no início desse nosso caminhar aqui na Rádio de Rio de Janeiro, apresentando nossa nossa Academia de Paz, e é bom que a gente frise também, que nós não estamos aqui para trazer soluções mágicas, não é? Nem receitas prontas. O Espiritismo traz para nós uma mensagem que faz com que a gente reflita acerca das nossas vivências individuais, das nossas vivências em família. Então é claro que dá para se viver um novo tempo, mesmo você, papai, mamãe que me ouve aí, que nesse instante está tendo dificuldade de lidar com seu filho, de lidar com a sua filha. Não são poucos aqueles que nos procuram para nos narrar essa imensa dificuldade de lidarem com os filhos que acabam se isolando dentro do quarto, ou os pais que chegam em casa e se portam com uma relativa indiferença com a vida dos filhos. Então a família, sem dúvida alguma, é um grande laboratório, uma oficina, onde nós somos convidados a aprender, a exercer de fato a prática cristã, né? Aquela que nós muitas vezes alegamos viver no mundo fora de casa, mas que dentro do lar ela se torna mais desafiadora. Então a gente quer, através dessa grande janela para o mundo, que é a Rádio Rio de Janeiro, conversar um pouquinho sobre essas complexas situações nos dias de hoje. Então a gente começa com força total, com o coração feliz e em festa, convidando primeiramente os amigos, aqueles que desejarem entrar em contato, através das situações que nós vamos trazer aqui para as reflexões, das mensagens que vamos trabalhar, de relacionamentos entre pais e filhos, é escrever para nós. Se você quiser que nós abordemos algum assunto aqui no Academia de Paz, aqui na Rádio Rio de Janeiro, nós temos um e-mail especial para que você possa entrar em contato, ok? Eu vou divulgar esse e-mail agora e ao longo do nosso programa a gente vai repeti-lo para que você possa memorizar aí e que se torne um canal, um canal em que nós possamos aproximar dos nossos corações e também, é claro, através desse e-mail construir uma ponte, uma ponte de relacionamento entre pais, entre educadores, enfim, aqui pela emissora do bem e da fraternidade a Rádio Rio de Janeiro. O e-mail é o seguinte, acadmudo, A-C-A-D, pais, acadpais, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Eu vou repetir bem devagar para que papai, mamãe, educadores, você jovem também, se quiser fazer alguma pergunta, possa entrar em contato, acadmudo, acadpais, tudo junto, acadpais, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Então a gente vai estabelecer para esse programa e para os próximos que nós vamos nos conectar aqui pela emissora da fraternidade a Rádio Rio de Janeiro algumas sugestões, mas não de opiniões pessoais que eu tenha deduzido pela observação, mas por aquilo que eu venho vivenciando no meu contato, tanto com os pais quanto com os jovens. Muitos pais dizem assim, eu não consigo acessar o coração dos meus filhos, muitos filhos dizem assim, ah, como eu gostaria que meu pai se interessasse pela minha vida, que estivesse presente, que me dissesse não, que se interessasse por onde eu ando, com quem eu ando e pode parecer paradoxal, mas a maioria dos relacionamentos hoje infelizmente guarda essa realidade, os filhos chegam na puberdade, entram na adolescência e os pais acabam acreditando que não precisam estar mais presentes e que eles podem caminhar com os próprios pés e que os pais precisam apenas prover. E a gente precisa deixar claro que a paternidade não significa que a nossa responsabilidade se estenda apenas no período em que os nossos filhos ainda não aprenderam a comer, a se vestir. A paternidade vai muito além do que prover, prover as necessidades materiais dos nossos filhos. A paternidade vai muito além do que prover uma boa escola. É claro que nós nos preocupamos com os nossos filhos e por isso os matriculamos na melhor escola. Mas não basta a formação do intelecto. Daí esse programa, a preocupação da Rádio Rio de Janeiro em levar uma informação diferenciada para os pais e tentar de alguma forma mudar essa ótica de que felicidade dos nossos filhos ela irá acontecer por um diploma acadêmico pendurado na sala da nossa casa ou no consultório se porventura eles lograrem a formação numa carreira como advogados, como médicos, enfim. O mundo hoje vivencia um momento tão especial e tão delicado que infelizmente o número de suicídios entre garotos e garotas, adolescentes, vem crescendo porque eles não conseguem enxergar um sentido para a própria vida. E a educação acadêmica ela não consegue preencher esse vazio. Por isso eu gostaria de te convidar você papai, mamãe, garoto, garota, educador que nos ouve, amigos das redes sociais da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a refletir conosco nessas questões muito profundas. Muito tem-se sofrido nesses dias quando a família aparentemente é muito bem estruturada. todos moram muito bem, todos têm uma os filhos têm uma boa escola, o pai tem um bom emprego, a mãe é uma pessoa que vive, não é, de maneira amorosa junto com os filhos e de repente tragédias se anunciam quando um garoto ou uma garota acaba dando cabo da própria vida. E todo mundo passa a se indagar. Como é que um jovem que tem tudo dentro de casa pode resvalar num processo de abandono da própria vida? E aí a gente começa a mergulhar um pouco mais, de maneira mais intensa, nos relacionamentos humanos. Eu vou fazer uma pergunta para todos os nossos ouvintes nesse instante, que ela começa a levantar o véu daquilo que a gente tem que compreender um pouco mais com relação à educação dos nossos filhos, que como eu já disse, não pode se deter apenas no aspecto acadêmico. De entender que promover a felicidade dos nossos filhos é dar a eles formação acadêmica. Isso não basta, meus amigos, minhas amigas. É preciso muito mais. E é aí que eu repito a pergunta, você conhece o seu filho? Você sabe o que se passa dentro do coração do seu filho? O seu filho se mostra como ele é ou ele apenas corresponde ao modelo instituído dentro de casa, de uma educação rigorista e que exige dele que ele se revele apenas para atender as expectativas dos pais. Por mais estranho que pareça, muitos jovens não se mostram para os pais como eles são. Eles acabam atendendo um modelo padronizado de comportamento, atendendo a demanda das exigências da sociedade, né? Porque dentro do contexto social a sociedade apresenta um modelo e uns estereótipos de felicidade que os nossos filhos acabam correndo atrás e entendendo que é aquilo que vai trazer para eles conteúdo e felicidade para a própria vida. Ou seja, eles entram no mesmo viés de compreensão de que a vida deve ser vivida apenas pelas conquistas do intelecto e das coisas que podem garantir amanhã um certo status. Desde a adolescência essa ideia vai sendo incutida. É preciso tirar uma nota boa no Enem para entrar numa boa universidade para lograr uma boa formação. E você, papai e mamãe precisam estar atentos se realmente os nossos filhos se revelam como eles são e eu queria te fazer um convite muito delicado agora para te desacomodar aí onde quer que você esteja nos ouvindo nesse momento, seja nas redes sociais, seja no AM 1400 da Rádio Rio de Janeiro. você fala ou você conversa com seu filho? Essa pergunta ela é um pouco forte, você fala ou você conversa? Eu queria te dar uma sugestão, papai, mamãe, educador, se você quer começar a conhecer o seu filho, eu vou te sugerir que você pare de falar com ele nesse instante. Sabe por quê? Com filho a gente não fala, com filho a gente conversa. Conversar faz com que você silencie as tuas exigências, as tuas cobranças e permita que o outro se revele com toda a sua fragilidade. Conversar significa que você vai dar uma oportunidade do seu filho se revelar. nós podemos conversar com os nossos filhos até pelo silêncio que eles fazem, porque o silêncio fala muito de quem eles são. Nós vamos parar um pouquinho para deixar você tomar um gole de água e se refazer e respirar quanto a estas questões, porque nós estamos construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos e voltamos já aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos apresentando o programa Academia de Paz. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Estamos no ar, trazendo mensagens de luz, Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz, Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade, iluminando os caminhos da felicidade. Voltamos a apresentar o programa Academia de Paz. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Olá, voltamos aqui com muita alegria no coração por poder começar a estabelecer essa ponte de chegar até o teu coração pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro quer construir uma ponte diretamente com a sala da tua casa, mais do que isso. Quer construir uma ponte direto para o teu coração, papai, mamãe, que às vezes se vê aflito, aflita e não consegue lidar com tudo que vem acontecendo hoje e não consegue acessar o coração dos vossos filhos. E também eu quero fazer um apelo para os jovens, para você papai e mamãe que é filho também, da necessidade de nós olharmos para o coração dos nossos pais. Então, no nosso primeiro bloco nós fizemos aquelas indagações, você conhece seu filho, você conversa com seu filho? E eu vou aprofundar mais ainda essas indagações, mexendo com você mais um pouquinho. Você conhece seu pai? Você conversa com seu pai? Ou você conhece apenas o modelo que ele apresenta para você, daquele pai que quer prover, que é infalível e que tem todas as soluções e que você costuma cobrar dele? Tudo aquilo que você entende que o papel de um pai deve cumprir. Filhos têm fragilidades, pais têm fragilidades. Normalmente os adultos, cada adulto carrega dentro de si uma criança ferida, oriunda de uma educação também difícil, que recebeu como herança dos pais. Então veja, olha que interessante. A doutrina espírita nos fala acerca da reencarnação. E em se tratando de educação pela ótica da reencarnação, você não está educando um corpo, você está educando um espírito imortal. Você está educando alguém que tem uma biografia reencarnatória, que já viveu outras vidas e que está dentro da tua casa invariavelmente para te desafiar muitas vezes. Mas eu queria te dizer que todas as pessoas com as quais nós partilhamos a experiência do celular e em todos os locais em que nós nos situamos, essas pessoas têm aquilo que nos falta. Então, retomando a nossa fala acerca da importância de conversar, eu queria trazer também para você a proposta de que você tenha a lente, você que é filho, use a lente de olhar para o seu pai, que muitas vezes se mostra uma fortaleza quando na realidade é muito frágil. Nós precisamos entender que a construção de pontes de relacionamento entre pais e filhos passa pela humanização dos nossos relacionamentos. Um pai jamais vai perder a autoridade quando se mostrar fragilizado para o filho, muito pelo contrário. A relação vai se humanizar e um filho tem que fazer um esforço para compreender e também dar a sua cota de contribuição no estabelecimento de uma ponte entre esses dois lados da família que precisam estar conectados. Então, papai e mamãe, pare de falar com seu filho e comece a conversar. Comece a ouvir, porque nós só conhecemos o nosso interlocutor quando nós permitimos que ele fale, os nossos filhos não são assim como uma massa de modelar, em que nós modelamos segundo os nossos sonhos, não é, introjetamos até neles as nossas angústias, levando para eles também na estruturação psicológica deles as nossas fraquezas. É muito mais do que isso. Eles são espíritos imortais que estão partilhando conosco. Os espíritos nos informam, no livro dos espíritos, quando Kardec indaga as entidades venerandas, se os pais dão para os filhos também quando os geram uma porção da alma dos filhos, a resposta é contundente. Eles dizem, as entidades venerandas respondem, não, os pais não dão uma porção da alma dos filhos. Eles fornecem apenas a condição genética, a carga da hereditariedade genética, porque existem pais inteligentes com filhos obtusos e filhos inteligentes com pais obtusos. Então, na composição e na dinâmica da família, um filho adolescente pode cuidar de um pai que se porta de maneira mais irresponsável do que os próprios adolescentes. Nós costumamos demonizar a adolescência dizendo que eu tenho um aborrecente em casa. Eu gostaria de lembrar o papai, a mamãe, o educador, aquele que está sintonizado aqui na Rádio Rio de Janeiro, com a grande realidade de que os nossos filhos têm uma trajetória diferente da nossa e pode ocorrer que muitas vezes eles tenham mais sabedoria para lidar com situações que nós temos dificuldade de administrar. Eles podem ter mais experiência. E como é que eu vou descobrir quem são esses seres se eu não permito a eles que eles se revelem na conversa, como é que eu vou cobrar do meu filho algo se eu não identifico as limitações e as fragilidades que ele traz em si? Você, papai e mamãe, guarda as suas próprias fragilidades. Você, garoto ou garota que me ouve, você educador, também guarda as suas próprias fragilidades. Diante disso, eu gostaria de te sugerir uma pausa nas cobranças exageradas e que a relação pudesse respirar um pouco. Como é que uma relação respira? Uma relação respira e se torna saudável quando eu passo a prestar mais atenção no meu interlocutor. Não existe possibilidade de se construir pontes entre pais e filhos sem que haja boa vontade de ambas as partes. É preciso sair daquela posição de detentor da verdade absoluta, que muitos pais acreditam possuir, para a posição, e a reencarnação nos mostra isso com muita clareza, de que na condição de pais nós também somos aprendizes. Então, reflita comigo. Eu volto a te indagar mais uma vez. Você conhece os seus filhos? Você educa os seus filhos da mesma maneira? Você tem dois, três filhos? O teu processo educativo se dá da mesma forma? Eles recebem as mesmas informações? É melhor atentar para o detalhe de que nós estamos lidando, eu repito mais uma vez, com espíritos imortais, portanto, cada qual tem uma necessidade, mais rigor, mais carinho, enfim. É na dinâmica da vida, no contato, na permissão de ouvir aquilo que eles têm a dizer e que eles revelam pelo próprio coração que nós podemos sentir e conhecer quem são essas criaturas. É preciso ter olhos de ouvir, coração de sentir e ouvidos que prestem atenção naquilo que o silêncio dos nossos filhos falam, naquilo que eles expressam quando se retiram para dentro do quarto, quando demonstram irritabilidade à mesa. Eles vão dando sinais da insatisfação que nasce dentro de casa, muitas vezes, porque eles não têm segurança, não podem tratar de determinados assuntos, porque percebem, por exemplo, que o pai, quando assiste um filme junto com a família, faz uma chacota com relação a algum personagem e essa chacota pode ser dirigida diretamente ao seu filho, porque ele pode guardar alguma identificação com aquele personagem. Então é muito importante que você tenha cuidado com o que você fala na frente do teu filho. As palavras, elas marcam de uma maneira contundente o coração dos nossos filhos. recentemente, eu fui procurado por uma adolescente que havia tentado o suicídio um dia anterior. E nós tentamos despertar nela, descobrir aquilo que a estava infelicitando dentro da própria alma. Ela tinha os bracinhos marcados por situações de automutilação. automutilação é a violência que o jovem pratica contra si mesmo quando a dor do coração, a dor que vai na alma, ela é insuportável. Então eles revelam, eles externam aquilo que se passa na alma de uma forma em que dói menos cortar o próprio braço do que lidar com uma situação, por exemplo, de insensibilidade dentro de casa. Eu, observando a condição dela, com os braços mutilados, tentei estabelecer uma ponte com o coraçãozinho dela. Ela falou quase meia hora sobre as coisas que lhe afligiam. E só no final eu consegui pescar algo que realmente era importante. E ela me narrava que a irmã dentro de casa asseverava constantemente que ela era uma pessoa inútil. Que tudo que ela fazia não era bom e não dava certo. E ela introjetou esse discurso e tomou para si como verdade. E se vendo como inútil, começou a criar a ideação suicida. E é claro, quando se propõe, quando se tem uma ideia como essa, a dimensão espiritual também acaba respondendo. Porque diz Mateus, 16, 18 de Mateus, tudo aquilo que você liga na terra, você está ligando no céu. Tudo aquilo que você desliga na terra, você está desligando no céu. Então quando o seu filho tem uma ideação dessa ordem, evidentemente por ele ser um espírito imortal, existem conexões espirituais em toda e em qualquer situação. Ela assumiu esse discurso de inutilidade e queria acabar com a própria vida. E tinha um outro detalhe. Ela dizia para mim que eu ouvia muitas vozes. É claro que ela tinha um acompanhamento médico, porque pode ser um caso de esquizofrenia. Todavia, ela definia muito bem as vozes. Algumas vozes lhe diziam coisas muito boas. Outras vozes a incitavam à prática suicida. É mais um desses jovens que se encontram perdidos, necessitando de socorro, que muitas vezes estão dentro de casa com os braços estendidos e os pais não percebem. Muitas vezes dentro de casa existe uma orfandade que nos surpreende que é a orfandade emocional. O pai está lá dentro de casa, mas não está dentro da vida do filho. E emocionalmente o filho está se sentindo sozinho. Nós iremos tratar de muitos assuntos aqui na Academia de Paz. Nós nos encontraremos em breve e, portanto, fica aqui o nosso convite para visitar as redes sociais da Rádio Rio de Janeiro e a nossa emissora da fraternidade, a emissora da família também tem aqui essa proposta para você construir ponte de relacionamento. Escreva para nós no acadepaz, A-C-A-D, paz, arroba, rádio, rio de janeiro, ponto AM, ponto BR. Fica o nosso abraço e até o nosso próximo encontro, construindo ponte de relacionamento entre pais e filhos. Acabamos de apresentar a Academia de Paz, um programa que estimula o bom relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adeilson Salles.